O Brasil é das maiores influências mundiais. O Brasil, a cultura brasileira, está no mainstream mundial. É claro que a língua inglesa, os americanos e pouco mais estão muito acima, mas o Brasil está no top. O Brasil é uma das influências mundiais. Obviamente, como falam a mesma língua, é uma super influência para Portugal. Os jovens, pronto, eu sou dos anos 70, ainda se nota muito este sotaque português mais fechado. Os jovens, como é verdade, assistem a conteúdos brasileiros, acabam por ter um sotaque um pouco mais adocicado que os mais velhos. E tal como disseste, não é por ter dois pais portugueses com sotaque cerrado. Claro que em Portugal existem vários sotaques, temos o do norte, o do sul, o das ilhas, e depois dentro desses ainda há sub-sotaques. Por exemplo, em certas cidades no centro-norte não falam de maneira igual a outras cidades que ficam a menos de 50 km ou a menos de 100 km. É claro que existe um padrão de português, tal como o Brasil. O Brasil é enorme, é também continental, ao contrário de Portugal, que é um médio país europeu. O Brasil tem muitos sotaques.